Tudo bem pessoal, aqui é o David da Mecânica e Funilaria Essa Mercedes aqui é uma Mercedes C80 Ano 2012 apareceu aqui O cliente relatou o seguinte que Reservatório de expansão aqui do radiador está enchendo de óleo O óleo vazando aqui, derramando Ele parou o carro, trouxe o carro no guincho Disseram pra ele que o carro poderia ter queimado a junta do cabeçote Bom, pois bem, fizemos o teste na junta do cabeçote Com a ferramenta E não deu nada Ou seja, não está com a junta queimada Lembrando que esse carro aqui, ele tem um trocador de calor Vou tirar aqui pra vocês verem Um trocador de calor lá embaixo Em frente a polido vira brequinha Aqui ele é um trocador de calor E o vilão dessa história é esse carinha aqui O trocador de calor do óleo Dá uma olhada lá dentro pra vocês verem Como está obstruído de resto de cola de silicone E também tem corrosão Ou seja, aqui passa óleo Aqui passa água Está havendo uma comunicação Aqui dentro Do radiador de calor Então a gente Fez a troca da junta Olha pra vocês verem como é que a junta ficou Depois de ficar contaminada com o óleo Trocamos a junta Trocamos o trocador de calor Que veio completo Com carcaça e tudo E o serviço já está ok Então Nem sempre Óleo na água É Junta do cabeçote queimada Fica a dica Fica a dica